E aí, que mancheldão aqui? Hoje a gente tá vindo com 8 Doors, Metroidvania sensacional pra PC e Switch. Foi pedido aí nos comentários muitas vezes, mas a gente tava aguardando uma oportunidade como essa que a gente teve na Marmonson Prime. A gente conseguiu obtê-lo gratuitamente. E hoje a gente vai jogar um pouquinho, né? Vamos lá? Sai aí a nossa menininha. Ó. A história é a seguinte. Morreu todo mundo da vila dela e ela foi a única sobrevivente. Tem esse fantasma aí. Bem, o fantasma dá uns guizos. Provavelmente vai ajudá-la aí de alguma forma, né? A gente não sabe não, né? Rapaz. Pera. O cara tem outros guizos. A música até que é bonita. Chegamos. Você está com dúvidas? Eu não queria que aparecesse esse do lado. Não há tempo para isso. Vai em frente. E aí, o que você está? Tá certo. Fantasma. Deu um sino. Esses caras levaram a gente para uma parte específica aí do mar, onde a gente se jogou. E é isso. Vindo para a terra dos mortos, por conta própria. Ah. Isso é interessante. Arun. Era isso? Boa sorte. Charon. Beleza. Então, o objetivo era ir para a terra dos mortos. A gente está aí com ela. Ó. Elas nunca param de chegar. Sul. O que você está fazendo aqui? Você está em busca de seu pai. A morte é inevitável. Esse não é lugar para você. Volte para onde pertence. Você é um incômodo. Vai até a Taverna da Morte. Faça uma busca lá. Não posso mais ajudar você. Leve esse se precisar. Bom, então. Eu acho que está em português. Mas está meio estranho, viu? Olha lá o nosso Outfit Gamer. A gente já está aí. É uma área de tutorial, né? Ensenar para a gente como pular. Como fazer as coisas. Eu vou tentar pressionar com mais delicadeza as teclas. Eu tenho que ficar me lembrando disso. A gente teve muitas queijas recentemente. em relação ao nosso barulho de teclado. A poção A. Parece uma pimenta a poção da Shirerasha. Mas as moedinhas é muito importante coletar as moedinhas. Muitos upgrades. Muitos upgrades. Se adquirem comprando. Já temos 20 moedinhas. Croc. Um espectro. Espere o quê? Você não é nenhum espectro. Você veio aqui sozinha? Que como? É sério? Você é lobagem. Você deve estar sonhando. Minha nossa, isso é surreal. Você será uma pessoa viva aqui no purgatório. O quê? Você está aqui para encontrar seu pai. Não posso acreditar que estou fazendo isso. Mas... Quero ir você para a Taverna da Morte. Meu nome é Ducrope. Mais piedoso do purgatório. Que você alguma vez vai encontrar. Muitos me conhecem como Ducrope fiel. Você tem sorte de ter me encontrado. Agora você está comigo. Basta me seguir. Beleza. Primeiro lugar. Os espíritos visitam. É a Taverna da Morte. Já tem o mapa. No quadradinho. Clássico. Clássico. Metroidvania. Isso aí é só um parcial. Vocês já vão ver porquê. Vamos derrotar os inimigos. Confesso que a primeira... Eu cheguei a jogar Antidora já. Eu comprei. E... Eu não tive uma... Não tive uma impressão. Talvez pela arte ser muito simples. Mas é algo de área inicial mesmo. Depois os inimigos ficam mais elaborados. Vou entrar tomando o primeiro dano. Os comandos são muito responsivos também. Aí a lâmpada da vida é mais curta. E a morte é mais longa do que você imagina. Como você gostaria de deixar de existir. Tem esses pilares aí. Parece uma lanterna. Beleza. Só um save. Tem muitos secretos nesse jogo. Então sempre atenção aí para as paredes. O jogo tem, se eu não me engano, três finais. Então tem muita coisa escondida mesmo. Uma das coisas que eu não gostei inicialmente é o tanto de ver se você tem que bater nos inimigos para derrotá-los. Mas depois isso melhora muito, viu? Melhora pra caramba. Vamos explorando ali. Tem uma menininha. Ou talvez... Você morreu. Eu morri. Todos morreram. Não sei se o mundo vai cair. Tá. Essa daí, olha. A gente vai depois encontrar ela. A gente precisa de um item. Então se vocês barraram um desses, já memoriza onde mais ou menos tá. E vai precisar reencontrar. Depois eu explico o porquê. A gente vai chegar na hora... Vai ter uma hora certa, velho. Dá uma olhadinha aqui. Ver se tem algum. Olha só. Tem um secreto aqui, ó. Por isso que vale muito a pena explorar. Infelizmente a gente não tem o necessário para chegar ali. Uma tristeza sem fim. Então toda essa área tem que ser revisitada. Infelizmente. Infelizmente. Ali já tem um negócio. A gente não consegue encostar por enquanto. A gente já vai encostar. É uma área meio que obrigatória. Ó. Eu vou atirar no range, que é sempre o que dá dor de cabeça. Muitas moedinhas. Encontra a primeira benção. Posso usar o poder de Duoshine para transformar o corpo na forma de Duoshine. Olha só que legal. Essas regalias, quando você encontra o Pilar com essa bolinha, tem essas regalias. Você pode ir adquirindo, ir acumulando. E fazendo upgrades no seu personagem, no sapo. A gente pretende jogar aí, pelo menos até chegar no observatório. O sapo também dá dano. Ali também tem mais uma bolinha. Às vezes vale a pena economizar no upgrade para depois comprar umas coisas mais caras. Elas vão escalando, né? Um, dois, três. Vamos lá. Vamos puxando os blocos. Tem vários puzzles, assim, nada engenhoso de resolver, mas tem. Calma. Esse bicho cuspindo faca é muito feio. É um secreto com carinho do mapa. Ele não diz nada muito relevante, mas ele vende o mapa. Todas as áreas tem um cara desse. O que muda no mapa, ele fica mais completo, né? Fica mais fácil de visualizar. Onde tem os pilares para salvar. Onde tem canto sendo explorado. E assim vai. Ó. Só vamos. Ó, espectros, aqueles que se perderam. Hirtley, vem comigo. Juntos nós. Fazemos um mundo novo. Primeiro chefe do jogo. E é bem bobo. Faltamos de ver se tem 4T, né? A maioria dos chefes tem 2 fases. Não mostra HP, não mostra nada. Segunda fase. Tão pouco mais de ver se tem um pouco mais de um HP. Não, tá dando. Vale, vale. Olha, vale. Valeu. 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 E apaixonado por aqui. Só isso Achei um pouco exagerado Tanto de vez tem que bater Começa muito fraco nessa Gente, eu tenho uma flor desconhecida Apesar desse chefe Ser nitidamente obrigatório Ele faz parte De uma série de chefes opcionais Nesse jogo Ah, é o moleque Este é o mundo para os mortos Você é uma pessoa viva porque veio purgatório É o imprudente vir até aqui A morte é inevitável, não se pode mudar o destino Mesmo que consiga encontrar a alma do seu pai Espero que não se arrependa de sua escolha O vendedor Está do lado de fora Vamos mostrar o vendedor Preguiça Você é novo Toda vez ele vai falar pra caramba Ó, os itens Mais HP Mais cura, mais HP Mais um negócio que a gente ainda não tem Mais isso que eu não uso E mais isso aqui É tipo um ponte de guardar almas É esse cara aqui Um deles realmente ajuda, gente O único que ajuda mesmo Obrigatório é essa aqui Aqui para escrever sua alma Do croque o que está acontecendo Senhora, posso explicar? Pula a explicação, ainda bem Então seu pai e os aldeanos morreram De repente você veio para o purgatório Para encontrar seu pai? A morte é inevitável, Big Norte Eventualmente todo mundo morre É engraçado que você tem a vida Sozinho por tal motivo Bem, já que está aqui O mínimo que eu posso fazer é verificar Garota, tem certeza que seu pai está morto? Isso é estranho, sua alma nunca passou por aqui Que chatice Ei, você Eu não pretendo impedir Que você encontre a alma do seu pai Mas não posso parar O que estou fazendo aqui Só para ajudar a encontrar Uma alma perdida Isso significa que você mesmo Terá que encontrar ele Você tem certeza que está atura? Sim Tenha cuidado Croque Está com ela no observatório Você está muito ocupada Então você escolheu a morte Desculpa, eu vou tratar disso, senhora Discute com atenção Primeiro vídeo do observatório Pergunte onde está a alma do seu pai Se ele estiver morto Você deve ser capaz De encontrar sua alma Em algum lugar no purgatório Depois de localizar Você pode encontrar ele E agora em diante Você viajará pelo purgatório Como o guardião da morte Temporada Agora vá Beleza Ela dá uns itens para a gente Que vai deixar a gente mais Fortinho E também vai possibilitar A gente capturar almas Como essa Que a gente já encontrou uma vez Então tá Como é que faz Nunca tem Ela nunca tem Um diálogo relevante É sempre Alguma bobagem Uma bobagem De alguma alma Que acabou de Dar baixa E está confusa Então é o primeiro Índigo mais Um pouco mais fortinho Olha quanta moeda A gente vai resolver um puzzle A memória secreta Ou mesmo que até vale a pena Jogar direto com o sapo Sapo gigante Não tem muita coisa assim Diferente Aqui tem um livro Um pouco da história Resumidamente Você tem pessoas O mundo dos vivos E dos mortos Era um só Foi separado Por causa dos vivos O mundo dos vivos Claro E aí Os poucos que Conseguem trafegar Entre os mundos Estão Considerados Os agentes Da Na verdade Esqueci o nome É um negócio assim Confia Ó Outro secreto Dinheiro pra caramba Esse inimigo parece fácil Mas ele não é não A gente tá pegando ele de surpresa Esse tem um invocador Falta faz um dash Se ao menos esse fosse um metroidvani A gente obtivesse um dash Puxi Me trago o registro das almas Não observadas agora Vou falar com o hoje Quem é você? Eu nunca te vi por aqui Seu pai? Que é o trágico Que tipo de tolo Autorizou-se Ser um guardião da morte Parece que a única razão De me servir aqui É o purgatório É o amor ao seu pai Mas se ao fazer isso Você está criando desequilíbrio Entre os mundos Para de causar problemas E regressas Legal pra caramba Ele Fala com esta Criançona Chefe do observatório Eu nunca vi você antes Vejo que tem uma placa de identificação Com o guardião da morte Você está aqui Para responder ao rei Yama Então você está aqui Para confirmar a morte De seu pai Isso é interessante Aí pôr a notificação É uma pena dizer Mas a alma do seu pai Não foi Mas a alma do seu pai Foi vista no purgatório Seu pai está morto Então é um procedimento normal Para as almas visitarem A taberna da morte Mas se não há registro Que ele tem passado por aqui Então significa Que ele pode ter escapado Enquanto conduzido Para o guardião da morte Se esse for o seu caso Seu pai Ele se tornaria Uma alma fugitiva A localização De determinada alma fugitiva É difícil Mesmo para o guardião Da morte de veterano E a máquina de observação Está sendo reparada Nesse momento Por isso não posso ajudar Cada circunstância Seria quase impossível Rastrear uma alma Projetiva específica Não parece que você vai desistir Em vez disso Pode dizer O último lugar onde foi encontrado Onde está E a máquina Se avariar O último lugar onde seu pai Foi visto pela última vez É o Jardim das Flores Céu-chão O ponto mais alto da floresta Sobre a superfluação De Daredemian Para encontrar o vestígio Seu pai se dirige O Jardim das Flores Céu-chão Não espero que ele ainda esteja lá Mas isso é o melhor que posso fazer Para te ajudar Põe a primeira autoridade De manter a pedra Em sua placa de identificação E será de grande ajuda Agora a gente pode dar Dash a eles Incríveis Mesmo era de se esperar Porque sem ele Não tem nem como voltar Aí, Oxion 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 Oxi Isso, Oxi Hoje é meio suspeito Amiguinho Que nos ajudou O Sul Eu obedeci ao seu comando Queime o livro de convidados Totaleiro na morte Muito bem Mas Eu não entendo Como isso ajuda a purgatória Hum Você está questionando Minha integridade Você não disse sempre O que faria fazer Queria fazer O purgatório Em um lugar melhor Faz Tudo parte do processo Para que o governo O purgatório Em vez daquele incompetente Do Yama Passe a fazer O que ele diga Para fazer Ah, então Oxi Tem aí Umas ideias Meio torcas Em relação Aquela garota Que veio ao purgatório Por sua conta Ela é bastante previsível Mantém ela Debaixo de olho Que é uma expressão Essa Debaixo de olho Então Eu não sei Se a gente Deve continuar Porque se for ver A gente já Enfrentou um chefe Olha só Deixa eu ver Que o Gunner Fica passando a mão Na barriga Belezinha Ah, o vizinho Que é A criança do vizinho Que vai participar Do vídeo Agora Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Chora no máximo Talvez não seja O melhor momento De vir pra cá Olha só Mais uma alminha Quanto a gente pegou Três A gente pode fazer o seguinte Ó Vou voltar tudo Pegar aquela alminha Lá do começo A gente entrega ela E mostra Que legal Que pode ser obtido Voltar pra cá Mais ou menos Bem aqui Bem aqui No meio da tela A gente tem um ponto Bem aqui Ó A gente vai pegar Uma bolinha Vermelha de upgrade Que bom Que bom Uma bolinha Duas bolinhas Mais uma última Alma Tá vendo A gente completou O pote O nosso potinho E aí Você tem as portas A gente não mostrou As portas A gente põe um teleporte Esse aqui Entregar as almas Pra esse milenho Você viu os espectros vermelhos As almas fugitivas Que tem um ressentimento Extremo em seus corações Se transformam Em espectros vermelhos Seus pensamentos malignos Se transformam Em obsessão E consomem Outras almas fugitivas E almas semelhantes Tá Você encontrou Alguma alma fugitiva Se encontrou Você já coletou Quatro Você tem o dom Do guardião da morte Beleza Ele te dá Mais duas auroras E duzentas moedas Mais duzentas moedas Você já consegue Fazer compras Comprar aqui Comprar aqui A primeira coisa É mais vida Sempre mais vida E é com os negocinhos Com as bolinhas Que você consegue Que você consegue Fazer upgrade Eu acho que é importante Aumentar isso aqui Aumenta os danos de ataque Quando a HP está baixa Que bom né E obtém moedas Automaticamente Isso é bom Você não ficar se preocupando Correr atrás da moeda Se a moeda Corre atrás de ti Bom Eu acho que é isso Acho que é isso É isso aí A gente vai encerrar É um bom jogo Recomendo Obrigado pelas recomendações Desculpa demora E fica assim Gostaram aí Do 8Doors Deixe seu like Se inscreva no canal Deu um de nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania Recomendações Deixa um comentário Aí pra gente A gente sempre gosta De estar respondendo E fica assim Até o próximo vídeo E amizade